Bom dia! Um novo dia é um recomeço, mais do que uma rotina. Um novo dia deve ser encarado como uma busca de oportunidades que muitas vezes estão aí e não vemos. Que você tenha força e muita determinação para enfrentar as adversidades da vida nesse dia de hoje. Que o seu coração se encha de alegria ao saber que viverá mais um dia sob o guia do Senhor Deus. Um dia abençoado pelo nosso Deus, que você receba uma grande chuva de bênçãos. Deus já está agindo em seu tempo e ao seu favor. A você, basta crer, trabalhar e esperar. Bom dia!